Um homem de 47 anos morreu após ser atropelado no final de semana no bairro Marília, em Barretos. Nilson Cardoso do Santos estava sentado com um amigo quando o motorista engatou a ré, atingiu o soldador e fugiu sem prestar socorro. Segundo testemunhas, o condutor teria se desentendido com a vítima dias antes do atropelamento. A polícia agora faz buscas pelo suspeito.